Cara, pelo que eu vejo na volta dos shows, a galera tem uma euforia diferente, parece que perdeu aquela preguiça porque dá mais valor, achando que poderia até nem sobreviver. A galera tá com uma energia, eu acho que presa de dois anos, tá muito absurda o retorno da galera pra gente. Pra mim, tá parecendo o começo dos anos 2000. Era assim, sempre foi assim. Pra gente estar bem mais velho, parece que a gente tá renovado e com certeza essa coisa da pandemia influenciou pra caramba em tudo. Você vê todos os shows que a gente tá fazendo lotado e parece que as coisas estão convergindo pra tudo funcionar. Tipo assim, o Daniel na batera, que é um cara que eu sou fã, o Adelie, o Phil, o Alec é fã da banda do cara, o cara tocando com a gente hoje. O Alec já foi hold do CPM e hoje tá com a gente também tocando. Acho que o melhor baixista que já passou pela banda, o que mais tem a ver com o estilo de som. Você vê os caras também com sangue no olho pra tocar, gostando de estar tudo na banda, isso só eleva o nível. E a vontade de tocar cada vez mais, da gente já tá faz tempo. É muito doido eu estar tocando assim, aí eu olho pro lado, tá o Badal, o Luciano. Olho pra trás, tá o Daniel tocando, aí do outro lado tá o Phil. Tipo, caralho mano, tô aqui, que coisa surreal, tá ligado? Daquele jeito, você olha, o cara tá tocando com você, você fala, nossa, olha que louco que é a vida, assim. Queria ter um baterista assim, queria ter um baixista assim, queria ter esse envolvimento, essa pressão. Mas também essa entrega que os caras têm, né? E eu fico feliz, assim, fico honrado de estar tocando com os moleques. A energia é diferente também, tocando. Às vezes a galera tá cantando o público fica mais alto do que a banda. E isso é uma troca muito legal, assim, entre banda e público. Eu tenho uma certa excitação, felicidade e empolgação, assim, pra tocar com o setembro. Vamos ver o que que vem pela ponte. Escolhas erradas, mentes surtadas. Por onde vamos, eu não sei. Somos escravos dos nossos próprios medos. 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 Medos.